A apresentação do Plano Safra Paraná contou com a presença de lideranças de diversos setores no Palácio Iguaçu, em Curitiba, especialmente da agropecuária. O evento também contou com o lançamento do primeiro trator do mundo com acessibilidade. O equipamento é produzido na fábrica da New Holland, que fica em Curitiba. O modelo TL5 acessível é destinado a pessoas com deficiência motora nos membros inferiores, permitindo que elas possam exercer suas atividades no campo. O agricultor Fernando Dalmolin, paraplégico vítima de acidente, aprovou a iniciativa. Eu fiquei limitado a cadeira, cama, cadeira. E agora, com esse projeto inovador da New Holland, vai colocar de volta a campo no meio da propriedade, onde eu possa fazer o que eu sei, que me criei fazendo o que eu gosto. A gente fala muito de acessibilidade nas cidades, mas é um tema que também deve ser tratado no campo. E no campo, acho que os dados de população que gostaria de voltar ao mercado de trabalho é significativo e merece a nossa atenção. Então, a New Holland, com esse lançamento, ela visa atender essa demanda, as pessoas com deficiência nos membros inferiores, para que possam voltar a operar um trator e ter esse senso de pertencimento. A gente fala muito de agricultura sustentável, a agricultura sustentável, pensando em manejo de solo, mas também a agricultura sustentável, ela se faz com a inclusão. A iniciativa vai incrementar ainda mais o projeto que existe há muitos anos no Paraná e que facilita o acesso dos agricultores a essa máquina importante para a agricultura. Estamos acolhendo essa iniciativa também dentro do Trator Solidário, que é o financiamento a custo mais barato, favorecendo aquele que tem alguma deficiência na parte inferior do corpo e pode, com a cadeira adaptada, trabalhar de forma correta. O Plano Safra deste ano, aqui no Paraná, conta com R$ 54,3 bilhões captados de diversas fontes, entre elas, Banco do Brasil, Cooperativas de Crédito e BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O maior montante, R$ 46 bilhões, vai para custeio e comercialização. É o maior volume de recursos da história em um plano safra. O governo do Paraná vai disponibilizar um grande volume de dinheiro para baratear os juros das operações. Que chega a R$ 600 milhões para levar juros zero para o agricultor que precisa comprar um equipamento, precisa modernizar sua propriedade, precisa colocar energia solar para ser uma fonte de renda e ter uma energia limpa, que precisa comprar equipamentos de irrigação, por exemplo, que produz hortifruti-grangeiro, para que ele possa também modernizar os equipamentos. O pessoal que produz a bacia leiteira, o Paraná é um grande produtor de leite, que também precisa comprar equipamento a juros zero para atender as mulheres que são produtoras rurais. Nós temos hoje muitas mulheres que acabam chefiando a propriedade. Produz fio de seda, que o Paraná é o maior produtor de fio de seda. Produz cogumelo, que o Paraná também é hoje um grande produtor de champignon. Que produz, por exemplo, café, que nós temos muitas mulheres hoje que são responsáveis por essa produção.